Gostoso Gostoso É muito gostoso Ah, é tão gostoso Será que sou eu? 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 Gostoso É muito gostoso Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu E tinha um pai de Leonardo Justin, Vivi e Daniel Rio Negro e Solimões Ela passou a sonhar com dois Vitor e Léo, Jorge e Matheus Tinha Chidão e Chororó Também Zezé e Luciano Luciano, Hulk e Faustão Silvio Santos, essa não O trem só foi aumentando Gostoso É muito gostoso Ah, é tão gostoso Será, será, será que sou eu? 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 Gostoso É muito gostoso Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu Essa mulher sonha E eu que tenho pesadelo Meu Deus E tá cheio de gente nova no pedaço E tinha o Bruno e Marrone Michel Teló Michel Teló, Luan Santana Milionário José É rico Ela chamava o Ginigênio Não chamava Gilson e Júnior Tinha João Bosco e Vinícius Cesar Minotti e Fabiano Tinha o Guilherme e Santiago E pra acabar de me matar Ela chameu e disse É adição Então chamei ela em um canto Vem cá Eu quero que você me explica Me respondeu bem descarada Meu benzinho não é nada É que eu leio muita revista Me respondeu bem descarada Meu benzinho não é nada É que eu leio muita revista Só vocês Que gostoso Obrigada, obrigada, eu sei vocês Será que sou eu? Eu, eu Eu, eu Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada, eu sei vocês Ela dizia nome sem nenhum momento Eu ouvia o meu Agora só pra mulher sorteira Gostosas, vocês são gostosas, mas são tão gostosas Ei, 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 tudo isso é meu, meu, só meu, mas é muito gostoso É muito gostoso, ela dizia nomes em nenhum momento, eu ouvia o meu Ela dizia nomes em nenhum momento, eu ouvia o meu